As pessoas acreditam que há uma maneira correta de beber whisky. Na verdade, não há. Existe aquela que mais agrada o seu paladar. Aqui a gente tem três tipos de copo. O copo longo com gelo. A gente vai diminuir o teor alcoólico, obviamente por conta da água do gelo. E suavizar a nota mais sutil, que no caso do Glenfiddich 12, é o amadeirado. O copo baixo. O copo baixo a gente vai ter a forma dita como neat, ou seja, o limpo. E aqui a gente tem uma proeminência maior de todos os aromas e o sabor do whisky. Mas também tem uma terceira opção de a gente beber whisky, que é no copo shot. No copo shot, você dá uma leve esquentada. E com isso evapora um pouquinho o álcool. E você está pronto para beber o Glenfiddich. E você está pronto para beber os aromas e 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 os aromas.